Posso fazer uma oração para Deus te dar vitória nessa hora pela fé? A Bíblia diz, muito pode a oração do justo em seus efeitos. Nós vamos ligar a nossa fé agora em um Deus que é vivo, poderoso e pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa e imagina. Então, vamos falar com Ele agora? Já coloca o teu nome ou o seu pedido de oração lá nos comentários. Clica nesse coração e começa a me seguir. Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em tua santa presença nessa hora. Em o nome de Jesus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na vida do teu povo. Quebranta-nos, liberta-nos, sara-nos, purifica-nos, santifica-nos, encha-nos do Espírito Santo, penetra com o teu poder e faça a tua obra. Vai visitando essa família, cada um dos seus familiares aqui e representados nessa oração. Responde, atende a cada súplica, a cada anseio, a cada desejo do coração. Recebe diante de ti a nossa prece, o nosso clamor, porque nós te amamos, nós nos quebrantamos, nos rendemos diante de ti, reconhecendo que só o Senhor pode fazer e que se não for ao Senhor o que seria de nós. Tu és a causa de não sermos limados, consumidos, derrotados, frustrados, mas cremos que de fé em fé, de glória em glória, venceremos, nós vamos romper, porque o Senhor já nos fez mais do que vencedores e vitoriosos em Cristo Jesus. Jesus, Pai, vai à dianteira das nossas vidas, quebrando grilhões, cadeias, lançando por terra todo embaraço, complicação, inveja, olho grande, amarração, laço. Livra essa pessoa de todo mal, Senhor. São tantos que desejam, que tramam, que querem, Senhor, a derrota, a ruína dessa pessoa, mas nós ordenamos pela fé que todo mal seja desfeito e a bênção do Senhor venha segui-la, acompanhar por onde foi passar, que haja luz, que os teus anjos poderosos, arcanjos, querubins, serafins, já começam a se mover nessa hora, meu Pai, falando, respondendo, guardando, blindando essa casa, meu Pai, cumprindo promessas. Deus, em nome de Jesus, guarda-os como a menina dos teus olhos, protege, socorre, em nome de Jesus, e traz tudo aquilo que eles necessitam, precisam, e colocam diante de ti nessa oração, seja na vida e na área econômica, financeira, material, o relacionamento, meu Pai, sentimental, amoroso, sua família, familiar, um ente querido, um parente que necessita da tua graça, de uma intervenção divina, uma porta que precisa ser aberta, o recurso, Senhor, o toque, a tua presença, alegria, a paz, Senhor, venha reinar nesse coração, tira toda a tristeza, toda a amargura, todo o cansaço, toda a fadiga, renova-os, Senhor, levanta-os nessa hora, Espírito Santo, em nome de Jesus, aonde chegar a minha voz, que venha chegar o teu poder, pela fé, meu Pai, faz nova todas as coisas, e entrega vitória, o milagre nessa hora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, se você toma posse dessa oração, confirma com o seu amém, e você vai compartilhar com no mínimo três pessoas, Deus te abençoe, graça, e paz.